E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu estou aqui no Universo. O Universo Park é um dos parques do complexo da Disney, é um dos parques na verdade concorrente da Disney. E olha só que interessante aqui. Estou com esse refil, eu paguei 13,99 dólares, 14 dólares. Você vem aqui, durante todo o parque, todo o espaço do parque, você tem um lugar como esse que você reabastece com refrigerante, com chá, com água, com gelo, quantas vezes você quiser. Ou seja, você paga apenas 13 dólares. Se eu for trazer, sei lá, para 3 reais, 3,50, 4 reais, 3,26, 52 reais, 50 reais. Para você tomar quantas vezes quiser no parque o dia todo. Se a gente fosse trazer a um por um, sei lá, se você fosse aí no Hopi Hari, por exemplo, se você fosse trazer a um por um, quanto que seria um refil desse para você consumir durante todo um dia? Vou dar mais uma volta aqui para vocês entenderem o tamanho desse complexo. Olha, dá uma olhada. Olha, tem vários brinquedos aqui, dentre eles tem um brinquedo do Harry Potter, onde nós estamos indo agora, inclusive. Ali tem o ônibus do Harry Potter, se liga nisso. Está aqui? Aqui. Está aqui no fundo, aqui, aqui. E é isso aí. É muito incrível esse método de refil aqui do Universal, tal qual temos também em alguns outros parques aí. Esse método de refil, você compra uma única vez e reabastece quantas vezes você quiser. Já pensou se aí no Brasil tivesse algo nesse sentido? Quer seja nos parques, quer seja nos restaurantes, quer seja na sua empresa? Se você tivesse um refil, onde a pessoa paga uma única vez, ela vai lá e reabastece e compra e utiliza quantas vezes quiser. Seria bem interessante, né? Gostou desse vídeo? Curte, comente, compartilhe, manda para todo mundo. Manda para os seus amigos, seu cunhado, aquele cunhado ficar regulando o refrigerante para você e dá um refil para ele aí. É isso aí, um abraço a todos. O céu é o limite. O céu é o limite.